Hoje é 9 de setembro de 2012, aqui detrás da Câmara do Celular, eu, Frei Gilvanda Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, e nós estamos aqui na Ocupação Comunidade Zilá Expósito, Helena Greco, aqui em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma celebração ecumênica e logo em seguida vai ter a Assembleia Geral da Comunidade aqui, porque a Ocupação Comunidade Zilá Expósito hoje está celebrando um ano de luta, luta mais fortalecida. E eu estou aqui com o Wellington. Bom dia, Wellington! Bom dia! Meu irmão, como é que é o seu nome completo? Wellington Luiz de Santos. Wellington, está feliz por estar aqui na Ocupação Comunidade Zilá Expósito? Demais, foi aqui que eu recomecei minha vida, né? Muito bom, graças a Deus. Já conseguiu construir a sua casinha de alvenaria aqui? Ah, já. O dia que a Prefeitura veio, derrubou, quebrou os novos túneis. Naquele trágico dia 21 de outubro do ano passado, né? É, do ano passado. O que aconteceu que você lembra que ficou marcado para sempre na sua memória daquele dia que a Prefeitura chegou aqui sem ódio judicial e com a tropa de choque, com os fiscais, o que que eles fizeram? Ah, eles fizeram barbaridade, né? É, pegou meu menino, o Ricardo, de 4 anos, jogou spray de pimenta, muito gato de pimenta. Isso ficou marcado, né? Jogou onde, nele? É, nele, no olho. No olho? É. É esse aqui? Ele aqui. Fala, Riqui, jogou a olho? Jogou aqui. Fez o que mais isso aí? Pegou pela camisa. É, você não esquece disso não, né? Jogou spray de pimenta em você? Perguntei, o policial é o que? Como é que você ficou com o olho? O policial é o que, né? Você fala, como é que eles são? Eles é o que? Eles é... Eu esqueço. Eles fizeram uma coisa injusta com você, não foi? Beleza. Tá, e aí o que aconteceu? Derrubaram a sua casa naquela época? Derrubaram, derrubaram tudo. Derrubaram outras 27 casinhas. Outras 27, a do meu irmão, um de um cara de renta aí. E, porém, levaram os móveis, né? Que até hoje não teve resposta, não teve nada. Sumiram com os móveis? Sumiram, não deu resposta. Tipo, a prefeitura pegou os móveis, deve que enterrou alguma coisa que... Ninguém, eu mesmo fiquei sem nenhum prato. Derrubou a casa em cima, mas graças a Deus eu dei a volta por cima. E conseguiu reconstruir a casa? Reconstruí a casa, já comprei meus móveis todos, graças a Deus. Então, já são 130 famílias aqui na ocupação, né? 130 famílias. Onde é que está a sua casa? Eu te convido para ir lá na minha casa, para você ver a minha casa. Antes, nós estamos aqui no galinheiro. Vamos mostrar primeiro aqui. A sua casa é aquela lá em cima, lá. É. Né? E depois me chamou a atenção, você construiu aqui também? Você está criando galinhas aqui, né? Porque eu vim do interior, né? Eu gosto de galinha. Aí eu resolvi criar galinha aqui nesse fundo. É. Aqui não pode construir, mas pelo menos criar galinha pode. Por que você gosta de criar galinha? Ah, eu vim da roça, né? É meu sonho de criar galinha. Negócio, mexer com galho. É. Eu mexia com isso. Então mostra um pouco para mim o que você tem aqui. Como é que é? Aqui eu tenho... Chega aí, deixa eu ver. Tem galinha aqui chocando. Tem galinha chocando aqui? Tem galinha chocando. Essa é a minha. Tem galinha de tirar. Ah, essa é a sua galinha? É. E já tem pintinho lá? Mostra ela de novo lá. Ah, eu vou levantar ela. Levanta ela lá. Já tem pinto chocando já. Começou hoje. Ah, os pintinhos já aí, né? E tem mais. Tem muito franguinho aqui embaixo. Já nasceram vários pintos e franguinhos aqui? Já nasceu uns 30. Ah, uns 30 já? Os eu passo para lá. Ah, que beleza. É, já tem a galinha com muito pintinho aqui. Estão espalhadas agora, né? Estão espalhadas. Tem outros chocando aqui? Tem, tem mais. A ração aqui, estou observando. Como é que é a ração aqui? A ração de prostura. Você compra? Como é que é o esquema? Eu compro a ração. Custa quanto essa ração? 23 reais o saco. Você sabe quantos quilos? 20 quilos. 20 quilos? É. E depois também resta de alimento? É, sobra de comida. E aqui? Aqui, essa aqui está chocando também. Chocando? Chocando. Com muitos ovos, né? Muitos. Ó. Aqui tem outra chocando. Essa aí está chocando também. Olha, tem muitos ovos, né? Tem mais ali chocando. Aqui também está chocando. Banana ali para os bichos que vêm do mar. Agora os pintinhos estão chegando. Ah, banana aqui. Isso aqui é para os macaquinhos. Para os macaquinhos? É, isso aí é para os macaquinhos. Eles aparecem aqui, né? Aparecem com banana. Aqui tem mais para o mar. Olha, os pintinhos estão aparecendo. Você já está colhendo quantos ovos mais ou menos aqui por dia? Eu falei que quando eles não estavam chocando, estavam colhendo uma dúzia, uma dúzia e meia por dia. Só que agora começou a chocar e as paredes botaram, né? Mas daqui a pouco você vai ter um monte aqui. Tem quantão? Chocando tem uma, duas, três, quatro. Quatro galinhas. Quatro galinhas chocando, né? Daqui um mês mais ou menos deve ter umas oitenta. Mas morreu. E são galinhas caipiras, né? Galinha caipira, é legítimo. Quer dizer, muito melhor do que comer aquele frango de granja, né? Ah, com certeza. É. Aí um morreu. Ah, é? Aí. Olha, ele aqui morreu, gente. Isso acontece, né? Mas vamos lá então para mostrar. Agora eu te convido a sair lá na minha casa. Vamos lá. Vamos lá mostrar a casa lá. Ô, Elton, a sua casa é essa aqui? É essa aí. Foi aqui que a polícia... Derrubou. Derrubou a casa? Foi. E você reconstruiu? Reconstruí. Podemos? Podemos. Deu um pouco a casa? Deixa lá aí, cara. É o som aqui para animar o povo aqui nessa manhã do domingo do dia 9 de setembro de 2012. Vamos ver a casa, um pouquinho da casa aqui que o Elton e sua família já reconstruíram. Aqui na comunidade, ocupação, Zilá Expósito. Aqui é esse ponto que eu não terminei ainda. Fala mais pertinho do microfone aqui. Aqui é esse ponto que eu não terminei. Eu trabalho, minha esposa não trabalha, é só eu só. Tem três meninos. E aqui é esse, o prateamento está terminado. Aqui foi tudo no chão. Está bonito, hein? Está. Aqui eu não fiquei sem nenhum prato. Aqui foi tudo destruído? Aqui foi tudo destruído. E você já colocou até a cerâmica bonita aí, né? Coloquei cerâmica. Aqui é o quarto. Eu te convido para entrar. Aqui é o quarto. Bonito, uma cor bonita. telha de amianto, né? Telha de amianto. E se esquenta, não esquenta? Esquenta demais. É. Mas, como foi em Deus... Agora é a mais barata, não é? É a mais barata. Mais barata, né? Mais barata. Beleza, a cama aqui para dormir, tudo bonitinho, né? As famílias. Então, Wellington, você sente que está dando a volta por cima após aquele trágico 21 de outubro, quando a tropa de choque e os fiscais da prefeitura, do prefeito Márcio Lacerda, destruíram as 27 casas aqui, né? Graças a Deus. Eu dei a volta por cima, mas eu fiquei com medo, né, Freire? De eles voltarem e tornarem a fazer a mesma covardia. Porque não tem segurança, né? Não tem segurança. Se eles fazerem... Que recado você gostaria de dar ou de pedir? Ah, eu gostaria de dar um recado, né, para... Se não for dar a gente um lugar bom, deixar a gente pelo menos aqui. Porque aqui dá para a gente criar os filhos da gente, sabe? Eu tenho três filhos, eu trabalho, minha esposa não. E é difícil você chegar aqui e derrubar tudo para começar de novo. E aqui está fora da cruz do aluguel. É, aqui está fora da negócio, né? É fora do aluguel. A gente não paga luz, não paga água, é que eles não colocaram. Entende? Se eles tivessem colocado a água e a luz, a gente estava pagando. Mas não colocou fazer o quê? A gente tem que ficar no gato, mas... Se eles colocaram, a gente tira o gato e começa a pagar a água e a luz. Que a gente já não paga aluguel, né? E pouco a pouco vão reconstruindo a vida aqui juntando. É, pouco a pouco, graças a Deus. Grão a grão, né? Aqui o dia que derrubou mesmo, fiquei sem nem uma colher para comer. É. Sem nem uma colher. E daqui a pouco, como você falava, já vai ter 50, 80 galinhas ali. Um frango? Não sei nem. Para a comunidade aqui alimentar. Para a comunidade comprar, o dia que tem festa aí a gente doar, né, também. Para comer. Ok, muito obrigado e parabéns, viu, Hélio? De nada. E aí, vamos lá. Obrigado.